A Comissão de Função Pública e CAC averiguam transportes de Estado que utilizam chapas de matrículas privadas. O comissário da Função Pública, António Freitas, promete pedir clarificação do Diretor Nacional de Transportes e Terrestres sobre a distribuição de chapas de matrículas aos transportes de Estado. Admitiu que alguns transportes do Estado que estão a utilizar chapas de matrículas privadas estacionam atualmente no edifício da Direção-Geral do Patrimônio de Estado. Já o Diretor da Prevenção da Comissão Anticorrupção, Rosário Razo Salsinha, promete controlar a utilização de transportes de Estado a fim de evitar o registro de irregularidades. A Comissão da Função Pública aguarda ainda a recomendação da Comissão Anticorrupção para a aplicação de processos administrativos aos funcionários públicos que utilizam transportes do Estado sem autorização. A equipa conjunta, constituída por Comissão da Função Pública, Comissão Anticorrupção e Inspeção Geral do Estado, prendeu mais de 10 transportes de Estado que circulam durante o fim de semana.